É que eu tô colhendo tudo que um dia plantei Através do trabalho árduo foi que eu conquistei Mantive a paciência, não trazei ninguém Hoje eu tô vivendo a vida que sonhei O que antes era um sonho, tornei A realidade dependente da conquista Dobrei a humildade, jamais deixe que o cifrão Corrompa sua dignidade Pra chegar lá no top e se mostrar Um covarde porque muitos por aí Confunde o dinheiro com riqueza Não perca suas raízes, não mude sua essência E mesmo que o dinheiro coloque a comida na mesa Não reúne a família que é a nossa fortaleza Com os pés no chão e a mente sem pra sonhar Sem pisar em ninguém, eu pude conquistar Tenha muita fé que sua vitória vai chegar Faça o progresso no sigilo que Deus há de abençoar Deus abençoou, olha o que aconteceu O jogo virou, o maloca venceu Pra quem desacreditou, apostou e perdeu Um brinde à vitória aos que fortaleceu Deus abençoou, olha o que aconteceu O jogo virou, o maloca venceu Pra quem desacreditou, apostou e perdeu Um brinde à vitória aos que fortaleceu Agora o maloca ficou enjoado Tá desfanco, cruze com os vidro lacrado Motor, claro que é turbinado Saboto no falante, os bico pulo alto Seca a pele morena Foi o motivo do enquadro Pelas tatuagens já estou sendo julgado O ouro que eu tô cortando Fala que eu tomei de assalto Mas na hora do resumo Eles caem do cavalo Não devo e não temo Vai arrumar nada O único flagrante Já virou fumaça A ficha que é limpa Como a caminha do documento Tá em dia Com licença, seu guarda Que Deus nos proteja Contra a maldade Livrando de toda inveja E também da falsidade Saiba diferenciar Quem é de verdade Daqueles que aproveita Da sua boa fase Abra o seu olho Poucos quer te ajudar Varos aperta sua mão Querendo te derrubar Aqueles que fecha contigo Saiba valorizar Quem corre pelo certo Deus A de abençoar Deus abençoou o que aconteceu O jogo virou, o maloca venceu Pra quem desacreditou, apostou e perdeu Um brinde a vitória aos que fortaleceu Deus abençoou, olha o que aconteceu O jogo virou, o maloca venceu Pra quem desacreditou, apostou e perdeu Um brinde a vitória aos que fortaleceu Um brinde a vitória aos que fortaleceu DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Um brinde a vitória aos que fortaleceu Um brinde a vitória aos que fortaleceu Sua existência